Música Curiosidade já florada, esse é o tema do publicitário João Fernando Biancardi. Ele subiu ao palco da unidade Vergueiro e falou que antes da criação de um produto é preciso estar atento, ter um repertório amplo e muitas referências. A extrema importância é que os novos profissionais de comunicação se enxerem como comunicadores sociais. Eventos assim são momentos para que a gente possa bater um papo, trocar experiências e que eles enxerguem, projetem as experiências dele no futuro. Então, para eles saberem como está a situação do mercado hoje e o que eles devem seguir, quais caminhos eles podem e devem seguir, o que a gente que já está no mercado espera dessa galera que está vindo agora. Uma das possibilidades da comunicação publicitária está na exploração da mídia televisiva. O caminho dessas campanhas, muitas vezes, envolve a participação de profissionais em diversas áreas, passando da criação até a produção. E por falar em produção televisiva, Felipe Carrasco, responsável pelo Departamento de Infraestrutura de Produção do SBT, mostrou dados da emissora e falou sobre mercado, audiência e modelos de produção. O profissional do futuro não tem que saber ou não deve mais se limitar a conhecer apenas a sua profissão. Ele tem que conhecer o mercado, tem que conhecer o que ele está vendendo, o que ele está produzindo, aonde ele vai vender e quais são os canais de distribuição. Eu sou um canal de distribuição representando aqui o SBT. Então, esses profissionais precisam entender um pouquinho o que a gente está pensando para o futuro, em termos de distribuição de conteúdo. E é exatamente esse tipo de evento e esse tipo de patrocínio que as faculdades devem dar para que esses profissionais aqui saiam com o conhecimento que eles precisam para o mercado de trabalho. Já a jornalista Adriana Nacarato, do quadro Companhia do Bem, do programa Superpop, compartilhou experiências com os alunos. Ser mais estudante e hoje poder palestrar e ajudar a motivar os estudantes, alertando o modo de trabalho, como se vestir, para mim é uma grande honra. Cada ponto levantado foi anotado pelos alunos. Após as palestras, eles aproveitaram para tirar dúvidas e interagir com os convidados. Eu gosto muito de palestras que demonstram o quanto você prefere uma área e pode persistir naquilo. E não fazer tipo, ah, eu quero fazer mídia porque eu acho que dá dinheiro. Ou eu quero fazer planejamento porque eu vou ser reconhecido. Não, você tem que fazer realmente o que você gosta e explorar. Eu estou achando muito interessante. Eu acho que traz um pouco, né, a gente sair da sala de aula para poder ter realmente situações reais, cases e profissionais que estão agindo no mercado hoje. Então, eles passam um pouco da experiência que eles têm. Eu acho isso muito importante para a gente que está ainda na universidade.